Olá, eu sou a Larissa e hoje eu vim contar uma super novidade para vocês. A CPE possui uma nova parceria para o curso técnico de agrimensura, o Centro de Ensino Técnico Minas Gerais. A SETMIG, que faz parte da SESMIG, mantenedora das faculdades FAMIG e FEAMIG. Trata de uma instituição consolidada, com professores qualificados e uma ótima estrutura, incluindo biblioteca virtual e outra física, além de laboratórios de estudo. O curso é na modalidade à distância, com 80% das aulas ministradas em EAD e 20% de aulas práticas na CPE. A modalidade EAD oferece flexibilidade de horário, acesso online a materiais de estudos e resolução de dúvidas. Os alunos terão acesso a equipamentos e softwares avançados de agrimensura, proporcionando uma experiência com os equipamentos mais atuais do mercado. As aulas práticas podem ser realizadas em diferentes polos da CPE, espalhados pelo Brasil. Olá, meu nome é Paulo Villani, sou coordenador dos cursos técnicos do SETMIG e hoje eu venho falar sobre o curso técnico em agrimensura. Esse curso é para aqueles que querem ter uma inserção rápida no mercado, onde em um ano e meio você poderá já estar atuando no mercado de trabalho. A nossa estrutura está pronta para atender a todos aqueles que queiram vir aqui pessoalmente, com laboratórios, com atendentes, ou aqueles que queiram fazer o seu curso totalmente à distância, tendo as suas aulas práticas com uma equipe extremamente preparada, que é a CPE. Estamos prontos para recebê-los e esperamos vocês. Então não perca tempo, entre em contato agora e faça já a sua inscrição, porque você já sabe. Na CPE, nós não medimos esforços para você medir o Brasil.